Em São Borja, opiniões se dividem sobre a hipótese de Jango ter sido envenenado. Exumação dos restos mortais do ex-presidente ocorre amanhã. Manual de drenagem vai combater enchentes em Porto Alegre. Centrais sindicais fazem protesto contra fator previdenciário. Boa tarde. Em São Borja, as opiniões de quem conviveu com o ex-presidente João Goulart se dividem sobre a hipótese dele ter sido envenenado por agentes das ditaduras militares sul-americanas. A exumação do corpo de Jango acontece amanhã e existem dúvidas quanto à obtenção de resultados na análise por que a morte do líder político gaúcho aconteceu em dezembro de 1976. O objetivo da exumação é descobrir se o primeiro presidente brasileiro a morrer no exílio foi vítima de envenenamento e esclarecer o mistério que já dura quase 40 anos. Aqui está enterrado o corpo do ex-presidente João Goulart, que será exumado e enviado para o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Lá serão retiradas amostras para o trabalho de uma equipe de peritos. O procedimento faz parte da investigação da Comissão Nacional da Verdade, que apura a causa da morte de Jango. O advogado Iberê Teixeira visitou João Goulart várias vezes no exílio. Em São Borja, preside a comissão especial criada pelo executivo do município para acompanhar o processo de exumação. Ele não acredita na tese de envenenamento, mas afirma que a investigação vai ajudar a reescrever a história de Jango. Alguns técnicos, alguns peritos entendem que o resultado da exumação não vai ser conclusivo, no sentido de apurar se houve ou não um envenenamento. O que vai ficar para a história vai depender do resultado. Lutero Fagundes conhece como poucos a vida pessoal do ex-presidente. A relação do trabalho de contador das finanças de João Goulart ia além da atividade profissional. Ao revisitar as suas memórias, lembra muito bem das vezes em que o amigo Jango pediu para que ele cozinhasse, com medo de ser envenenado. Ele tinha conhecimento, ele tinha medo. Nessa altura do campeonato, talvez não se consiga nada. Oxalá que se consiga, porque são muito tempo. E aquele lugar é um lugar muito úmido, muita água. Eu, em uma ocasião, eu tive que contratar um pessoal para impermeabilizar aquele túmulo. Hoje à tarde, em São Borja, ocorre uma audiência pública que antecede a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. A reunião ocorre no CTG Tropilha Crioula. Terá a presença dos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, além de familiares de Jango. A exumação do corpo do ex-presidente, que foi deposto pelo golpe militar em 1964, acontece na manhã desta quarta-feira no cemitério Jardim da Paz. Jango morreu em 1976, quando estava exilado na Argentina. Os exames no corpo pretendem verificar se ele morreu de problemas cardíacos, como consta no atestado de óbito, ou foi vítima de assassinato. Recursos do Ministério das Cidades devem diminuir os efeitos das chuvas na capital. Ontem, parte da cidade parou por causa dos alagamentos. Os mais de R$ 200 milhões recebidos pela Prefeitura de Porto Alegre vão ser investidos em novas estações de bombeamento. Um manual de manejo dos recursos hídricos, que propõe outras alternativas para o escoamento da água, está sendo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Água para todos os lados. Em um dia, choveu o volume esperado para todo o mês. A zona norte de Porto Alegre foi a mais atingida pelos alagamentos. O plano diretor de drenagem urbana está sendo desenvolvido desde 2009. Assim como há planos setoriais para a mobilidade urbana, para a habitação, para esgotos locais, para o lixo, etc. Também a drenagem precisa de um plano para que a cidade, ao evoluir, tenha sustentabilidade nesse quesito. Se for deixado de lado um bom planejamento, o que vai acontecer? Os resultados são alagamentos. Segundo o DEP, são 19 casas de bomba na capital, responsáveis por dar vazão à água da chuva. Elas devem ser reformadas e ampliadas em um prazo de até quatro anos. Todas as casas de bombas vão ter um acréscimo de potência, de capacidade de quatro vezes para cima. Tem casas de bombas que a capacidade de bombeamento vai aumentar seis vezes. Então, além desse avanço da capacidade de bombeamento, da ampliação da capacidade de bombeamento, haverá, na maioria delas, eu acho que das 14, 10 vão ser construídas novas. Medidas simples, como a utilização de um pavimento permeável, poderiam ajudar a reduzir os alagamentos na cidade. Aqui nós temos dois experimentos, na verdade, dois pavimentos permeáveis. Um com revestimento em asfalto poroso, o outro em revestimento em blocos vazados com grama no meio. Embaixo deles é igual, ou seja, tem uma camada de brita, onde a brita é para resistir mecanicamente os automóveis, mas os vazios da brita são para armazenar água, enquanto o solo, lá embaixo, não consegue dar conta da infiltração, que isso é feito lentamente, geralmente em 72 horas. Até agora, mais de 3.450 pessoas foram prejudicadas pelas chuvas no Rio Grande dos Soldados, da Defesa Civil Gaúcha, apontam que os desabrigados, sem moradia onde ficar, passam de 1.100. 2.300 ficaram desalojados, principalmente na região metropolitana da capital e na fronteira oeste. 36 municípios enfrentaram problemas como alagamentos, queda de telhados e falta de luz. E por causa do temporal, três pessoas perderam a vida no Rio Grande do Sul. Em Bom Princípio, no Vale do Rio Caí, uma jovem de 19 anos e a filha dela, de sete meses, morreram, depois que a casa em que elas estavam desabou após a queda de um barranco. O incidente aconteceu por volta da meia-noite desta terça-feira. Na tarde de ontem, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, uma mulher foi encontrada morta pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Ela e o filho estavam em uma estufa que desabou com o temporal. A criança ainda está desaparecida. Veja a seguir, obras no cais de Porto do Porto começam oficialmente hoje e também. Librarias e calçada fazem evento paralelo à Feira do Libro. Um incêndio atingiu na manhã desta terça-feira o Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi registrado no subsolo da sede que fica na rua João Obino, no bairro Petrópolis. Duas viaturas dos bombeiros foram acionadas e em pouco tempo controlaram as chamas. Ainda não há informações sobre feridos e sobre o que teria causado o fogo. Este é o segundo incêndio em Clube Social, em Porto Alegre. Na noite de 24 de outubro, um incêndio atingiu a Sujipa. As centrais sindicais voltaram às ruas nesta terça-feira para pressionar o governo federal pelo fim do fator previdenciário. As manifestações ocorrem em todas as capitais do país. Na capital, o ato ocorreu em frente ao Terminal Mercado Público da Transurb, próximo ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Cerca de 150 pessoas fizeram uma caminhada pelas ruas centrais e um bandeiraço para chamar a atenção da população. Essa manifestação promovida pela CTB, pelas demais centrais sindicais, está acontecendo em todo o Brasil. Uma manifestação pelo fim do fator previdenciário, que foi um dos maiores prejuízos sofridos pela classe trabalhadora no período neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso e que até hoje, mesmo passando pelo governo Lula e já passando pelo primeiro mandato do governo Dilma, ainda não foi solucionado. As obras de revitalização do Cais do Porto, de Porto Alegre, na Avenida Mauá, começam oficialmente nesta terça-feira. A partir das três da tarde, o secretário da Casa Civil, Carlos Pestana, e o prefeito da capital, José Fortunati, irão visitar o local de início dos trabalhos. O projeto prevê a restauração dos armazéns, a construção de áreas culturais e estabelecimentos comerciais e de lazer. As obras serão realizadas pela empresa Procon e a perspectiva é que ao menos uma parte dos armazéns esteja concluída para a Copa do Mundo de 2014. Na segunda fase, serão construídas torres comerciais à beira do Guaíba, edifício, estacionamento e shopping center. As chamadas livrarias e calçada de Porto Alegre, que não participam da Feira do Livro, realizam uma feira paralela para entrar no clima de eventos e promoções. É a Feira Além da Feira. O projeto Feira Além da Feira é uma iniciativa de livreiros e amantes da literatura na capital. O objetivo é prestigiar as livrarias de bairro, que não participam do evento na Praça da Alfândega, mas promovem suas próprias feiras dentro dos estabelecimentos. A gente não vai para a feira, né? Porque os custos são muito altos, então para nós aqui a gente faz uma feirinha dentro da livraria, né? E com alguns eventos e algumas promoções, né? Essa livraria no bairro Bonfim, em Porto Alegre, possui mais de 8 mil obras e os descontos podem chegar até 20%. A ideia surgiu numa mesa aqui, nós conversando, a Gabriela e o Jefferson perguntando assim, o que vocês vão fazer? Tem alguma programação especial para a feira? Nós, ah, não temos nada especial, tem alguns lançamentos de livro, mas nada fora do normal. Daí eles perguntaram, vamos fazer alguma coisa? Então vamos. Daí surgiu a ideia, basicamente aí, nesse momento surgiu a ideia da Feira Além da Feira. Esse escritor, autor de dois livros de contos e dois de poesia, lançou sua obra, Falso Começo, dentro da programação da Feira Além da Feira. Eu acho esse projeto da Feira Além da Feira fundamental para as livrarias de calçadas, livrarias de bairro, que não pertencem a esse grande segmento do mercado, que de certa maneira tem dominado a Feira do Livro nos últimos anos. Essas livrarias estão o ano inteiro na rua, com essas vitrinhas, com livros ainda. Em geral, também valorizam a literatura naquilo que ela tem de mais, vamos dizer assim, específico. Quer dizer, o livro dos autores locais, os livros de literatura mais tradicional e menos aqueles best-sellers, aqueles livros que estão vendendo numa temporada só, que no ano que vem ninguém lembra. Aqui estão os livros que, ao longo do tempo, sempre permanecem sendo os livros importantes. Porto Alegre registrou, nesta segunda-feira, o maior volume de chuva em 24 horas para o mês de novembro, em 80 anos. O levantamento foi realizado pela Metsul Meteorologia. O acumulado até 10 horas da manhã de ontem, na estação do aeroporto Salgado Filho, foi de 109 milímetros. Até o início da manhã, cerca de 19 mil pessoas estavam sem luz. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, amanhã, dia 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri